Olá amigos, como vai? Tudo bem? Nesse sábado, 6 de agosto, eu vim até a igreja Nossa Senhora do Esterro que fica aqui no centro de Campo Grande. Hoje acontece um ato pedindo o respeito contra a intolerância religiosa, o preconceito. Vou aqui dar uma conferida, conversar com algumas pessoas pra gente saber o que está acontecendo nesse dia aqui. Inclusive, estão montando até uma feirinha. Agora é por volta de 9h30 da manhã. A concentração está começada pra começar a partir das 10h. Então, daqui a pouquinho, a gente vai conferir todo mundo chegando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O pessoal está arrumando aqui. Estão montando uma feirinha aqui. Tem artesanato, né? Estou vendo que também tem um caminhão de som ali. Eu acho que o pessoal, com certeza, deve falar sobre a importância desse ato. E tem duas senhoras ali já me aguardando que a gente vai bater um papo. Deixa eu chegar aqui. Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver se eu gravei. Lindalva. Lindalva. Não gravei nada. Deu que começar. Lindalva, que evento é esse que está acontecendo? Vai começar a acontecer agora aqui? Então, esse evento é a caminhada que a gente já faz há seis anos. A gente começou tudo com uma mesa sobre intolerância religiosa no Rosária Trota, com o coletivo tudo numa coisa só, com o SEBIC, os Centros de Estudos Bíblicos, Mãe de Orgete, todo mundo junto. E a gente fez essa mesa. E dessa mesa, uma pessoa sugeriu, vamos fazer uma caminhada. Isso em 2017. Aí a gente juntou com o CCR, que é o Comitê de Combate à Intolerância Religiosa. E formamos a documentação, porque é todo um trâmite para a gente conseguir fazer a caminhada, que tem vários locais que a gente precisa ir. Conseguimos fazer a documentação, saímos para a primeira caminhada em 2017, com aproximadamente 400 pessoas, né, mãe? 400 pessoas. 400 pessoas. 2018 nós tivemos, 2019, 2020, 2021 não tivemos por causa da pandemia. A pandemia, né? E hoje a gente está aqui, dia 6 de agosto, contemplando esse dia e chamando as pessoas, para as pessoas virem nesse evento, que a gente vai ter as feirantes, vai ter cantores. A Rosa Amarela, que é uma cantora de umbanda maravilhosa. Nós vamos ter a apresentação do Bach Mulher, do Mariamas. Vamos ter várias falas, inclusive, da delegada do Decrade. E, enfim... É uma delegacia que cuida... É, que cuida de crimes raciais e intolerância religiosa. Então a gente conta com todo mundo que venha participar e a caminhada vai sair às 2h20. Nós vamos caminhando pelo Augusto Vasconcelos, vamos virar na Augusto Coelho e vamos descer na Engenheiro da cidade, terminando o número 576, que é o antigo Rei do Gado, né? Isso. E todo mundo lá vai ser um prazer para a nossa sexta caminhada à diversidade religiosa da Zona Oeste. É, a gente está aqui acompanhando praticamente em tempo real. A senhora também está desde o início aqui participando, né? Sou o Giorgette Pávio, dirigente da Casa de Pai Benedito, em Oaíba. E eu estou aqui desde o início de 2017. São muitas lutas que nós já fizemos juntos, né? E eu quero convidar todos os irmãos, porque, afinal de contas, nós temos o mesmo Deus. E aí, vem com a gente, vem caminhar, vem conversar, vem dialogar. É, já que a senhora está falando de convocar as pessoas, hoje teremos representantes de diversas religiões aqui, né? Sim, sim. É, nos encontros anteriores, quais religiões já participaram e hoje aqui? Padres, pastores, mórmons, judeus, é... Babalorixás, 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 A gente tem, assim, várias religiões, é o Ícas, as ciganas, né? O povo cigano. O povo cigano. E a gente só não conseguiu, dessa vez, né, o povo indígena, mas... Os quilombolas. Os quilombolas. Sim. Mas que serão muito bem-vindos se a chegarem. E as outras, né? Fora tantas milhões de religiões que a gente tem. E no de hoje, depois de pandemia, será que essa turma toda hoje vai comparecer aqui também? A gente torce por isso. A gente está torcendo por isso. Sim, temos a esperança deles. Todos foram convidados? Todos foram convidados. Uma divulgação muito boa que nós fizemos nas redes sociais. É, eu inclusive fiquei sabendo o tanto que eu estou aqui também, registrando aqui esse acontecimento. E qual o objetivo de vocês com esse ato aqui? Quer falar mais. Conscientizar as pessoas sobre... Conscientizar. Respeitar as crenças, a diferença. E o bastante pra gente conversar e dizer, somos irmãos sim. Porque isso está escrito na Bíblia, né? Sem discriminação, sem preconceito, há uma abertura muito grande de diálogo. Nós estamos aqui pra isso. Conversar. Eu acho importantíssimo, até por isso que eu vim, né? Somos adultos. Eu acho que a gente consegue resolver no diálogo, conversando, né? Cada um tem a sua diferença. Eu acho importante um ato como esse. E a escolha de um plano de fundo. Essa é a igreja Nossa Senhora do Desterro, né? É um monumento importante do bairro, né? Sim. Sempre aconteceu aqui esse evento? Sempre. Sempre aconteceu. Então, hoje aqui, o que vai ter? Tem um carro de som aqui do lado? Vocês vão falar lá de cima? Não. A gente fala embaixo. A gente não fica. A gente tenta fazer o nosso altar embaixo pra mostrar que somos todos iguais. Então, não tem subida do caminhão. E a gente vai ter as meninas, né? Com a feirinha. Vamos ter várias apresentações, como eu já disse. Baque Mulher, Mariamas, padres, entipados, pastores, OAB Campo Grande. Os líderes de todas as religiões vão falar. De todas as religiões vão falar. As OABs, né? OAB Campo Grande, OAB Santa Cruz, OAB Bangu, OAB Barra da Tijuca. Estarão aqui. Vai ter representantes também. O poder público. O poder público. Exatamente. O poder público. Todos vão falar, né? Todos vão falar. Todos vão falar. Maravilha, então. Eu vou seguir aqui acompanhando, então. Ótimo. Tá? Segue lá o nosso evento cultural também. Segue o Mirzo. Como é que faz? Segue o Mirzo. Tá o quê? No Facebook? Tá no Instagram e no Facebook. Mirzo. 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 Movimento Inteligioso da Zona Oeste. Então, tá bom. Obrigado aí pelo esclarecimento. A gente segue aqui acompanhando, tá? Axé. O evento tá só começando. O pessoal tá arrumando aqui uma feirinha. Também chegou aqui o caminhão de som. Falou que tudo vai acontecer aqui embaixo, né? Tem algumas cadeiras. Vamos aguardar, então. Eu continuo por aqui. Tem mais pessoas chegando ali, ó. Vou deixar pra vocês ali. É dizer, confirmando aí o que elas disseram, né? Vários representantes, líderes de diversas religiões hoje aqui. Nesse encontro. É um ato aí contra a intolerância religiosa, o respeito ao diálogo. E a gente segue aqui registrando, reportando tudo isso pra você. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.